Olá a todos! Realização da Semana Pedagógica em Lagoa do Mato, Maranhão, desde a programação. PF realiza mega operação contra serrarias que atuam na extração de madeira em terra indígena no Maranhão. A DAG tem 33%, Tarsísio 20% e Rodrigo Garcia 19% em pesquisa para o governo de São Paulo. Consumo de carro bovina cai e atinge o menor nível em 26 anos no país. Veja notícias completas em instante aqui no LD Notícias. Realização da Semana Pedagógica em Lagoa do Mato, Maranhão. Veja a programação. Dia 1º, apresentação do projeto, multiplicando os cabelos para os gestores, reunião com os coordenadores. Dia 2º, palestra com Isaac Folha, público-alvo, todos os professores da rede municipal, local Igreja Batista às 8h. Palestra com as merendeias, nutricionista Tânia, local Casa dos Conselhos, horário 1h30. Dia 3º, formação, parte pela aprendizagem, público-alvo, professores de educação infantil, de 1º ao 3º ano, local Anália Rocha, horário 8h. Dia 4º, planejamento pedagógico de educação infantil, do 1º ao 5º ano, local Anália Rocha, horário 8h. Planejamento do 6º ao 9º ano, local Alexandre Costa, horário 8h. Apresentação do projeto, multiplicando os saberes para os professores, de 1º ao 9º ano. Dia 5º, apresentação do projeto, multiplicando os saberes, público-alvo, pais e comunidades escolar. PS realiza a mega-operação contra as serrarias, que atua na extração de madeira em terras indígenas no Maranhão. Crimes acontecem há anos e têm contribuído para a distribuição da floresta amazônica na região. Ao todo, 110 policiais federais atuam na operação. A extração ilegal de madeira na região traz como consequência diversos conflitos com os indígenas, que, além de proteger o próprio território, tentam manter o que ainda resta da floresta amazônica na área. Disputa territorial é a principal caso de ataques a índios no Maranhão, diz a entidade. Em Barra do Corda, a atenção é constante e, em 2019, a Força Nacional chegou a ocupar a terra indígena, canabrava, para garantir a segurança na região, após o assassinato de dois índios na etnia Guajajara, na BR-226. A Dade tem 33%, tá sendo 20% e Rodrigo Garcia 19% em pesquisa para o governo de São Paulo. Numeração de levantamento do estimulado, consulta espontânea e mostra empate técnico entre três primeiros colocados. Pesquisa real Time Big Data, recomendada pela Record TV, mostra Fernando Haddad com 33% e tacita de freitas com 20% de intenções de voto para o governador de São Paulo no levantamento estimulado. No cenário espontâneo, quando o eleitor diz em quem votaria sem receber uma lista de candidatos, há um empate técnico entre os dois Rodrigo Garcia. Consumo de carne bovina cai e atinge o menor nível em 26 anos no país. Com mudança de hábitos e altos de preço, a demanda do mercado interno em 2022 recuou para 24,8 kg per capita, em média a quantidade de carne bovina consumida no mercado interno brasileiro em 2022 e amenou em 26 anos. De acordo com a projeção da Conab, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicada na segunda-feira de Apremeiro, o consumo per capita que vem recuando nos últimos anos era de 30,6 kg por habitante em 2019, período pré-pandemia de Covid-19 e atingiu 24,8 kg neste ano. Uma queda de 20% e o menor nível da série histórica, que começou em 1996. Classificados TV Lago Digital, atenção clientes e amigos, o Varedão das Carnes avisa que tem boi novo e várias ofertas em carne bovina, suína e frango, costela 22, carne moída 25, ossada 5 e o frango 15. E também bastante verduras, tomate de 5,50 kg, pimentão de 1 real e a maçã 50 centavos. E muito mais no Varedão das Carnes, funcionando todos os dias da semana. A Distros Informática avisa que está com matrículas abertas para novas turmas de curso de informática. Ficamos por aqui, até amanhã com mais um LB Notícias. Sindicato dos Servidores Públicos de Lagoa do Mato. Drogaria São Francisco. Na Drogaria São Francisco, você encontra uma ampla variedade de medicamentos éticos, genéricos e similares pelo menor preço da cidade. Temos também perfumaria, produtos de higiene pessoal e cuidados com a pele. Aqui, você pode contar com serviços básicos profissionais como aplicação de injetáveis, teste de glicemia capilar e verificação de pressão arterial. Somos credenciados da Equatorial Maranhão, no qual temos atendimento de segunda a sexta, de oito ao meio dia. Temos correspondente bancário do Banco do Brasil. Drogaria São Francisco. Neste mês, nas lojas Eletroacente. E mais, parcelamos-se até doze vezes no crediário ou nos cartões de créditos. Produtos com até cinquenta por cento de desconto. Lojas Eletroacente, na Avenida Jacin Saraiva, no centro de Lagoa do Mato Maranhão. Alô Cidade! Procurando bons preços, roupas bonitas de qualidade? Achou! Aqui na HR Multimarcas, trabalhamos com pedidos das básicas às peruanas. Modelos selecionados, lançamento, polo, reserva, lacoste, oscle, etc. Preços de vinte e cinco a cento e sessenta reais. Lançamentos de calçados, várias marcas e modelos. A HR Multimarcas, sempre de portas abertas para melhor lhe servir, no horário de oito às vinte horas. De segunda a sábado, HR Multimarcas. Nossa marca é seu estilo! Avenida Jaci Saraiva, cento e quarenta centro, Lagoa do Mato Maranhão. Já pensou em trocar ou mudar os povos de sua casa? Então não perca tempo! Corra agora mesmo até a loja Magazine Floriano! E veja o que temos de melhor para a sua casa! Temos racks, geladeiras, estantes, sofá, televisores, de várias marcas e modelos, antenas, parabólica e da Oi! Temos tanquinho, liquidificadores, fã, lacasal e solteiro, mesa de vidro e de mármore e muito mais! Venha nos fazer uma visita hoje mesmo e comprove o que estamos anunciando! Loja Magazine Floriano! Localizada na rua Anacleto Madeira, número dez, no centro de Lagoa do Mato Maranhão. Atenção Lagoa do Mato e região! O lugar certo para você comprar sua carne de qualidade é no Varedão das Carnes! Carnes de qualidade, o menor preço e um bom atendimento! Venham conferir nossas ofertas especiais em carne bovina, carne suína, frango, frios, congelados, bebidas, verduras, mantimentos para churrascos, essas e muito mais ofertas para você! Só no Varedão das Carnes, rua Cedro, centro, Lagoa do Mato Maranhão. Contato 984-79-2238 e 984-66-3009. Varedão das Carnes, carnes de qualidade e um bom atendimento! Panificadora que delícia! Na Panificadora que delícia, tem sabores e qualidades em seus produtos! Tudo e geram os alimentícios para você, dona de casa! Temos pães, bolos e tortas com os melhores sabores da cidade! E diversos tipos de salgados e muito mais! Panificadora que delícia! E comercial Pereira, sempre servindo melhor! Trilha do Cervejinha! Tudo e lanches, bebidas da melhor qualidade e aquele atendimento diferenciado! Venha! Traga sua família para saborear o melhor lanche da cidade! Temos suco natural, pizza de vários sabores, coxinhas, pastéis e aquela cervejinha estupidamente gelada! E muito mais! Venha nos fazer uma visita hoje mesmo! Trilha do Cervejinha! Bem no centro da cidade! Dígitos, informática e comércio! Temos relógios originais masculino e feminino, teclados, mouses e caixinhas de som, pendrives de 16, 32 e 160 gigas, óculos de sol masculino e feminino, rua da Caixa d'água, 46 Centro de Lagoa do Mato Maranhão, dígitos informática! A pioneira da cidade!